O chat GPT alucina ou não alucina e por que o chat GPT está sendo usado na justiça? O chat GPT é uma máquina de criação de textos que alucina no modo extrativo. Se você confia na base de aprendizado dele do passado, ele vai alucinar, sobretudo se for informações específicas e raras. Para informações mais conhecidas, ele não alucina e para o modo interpretativo, que é o modo correto de usar, ele não alucina. E a justiça tem utilizado bastante, e eu tenho treinado os juízes para que utilize corretamente, cuidadosamente e com eficiência, no modo interpretativo, sobretudo. Ou seja, você insere um conteúdo correto na sua base e a partir daí você trabalha formas de interpretar aquela informação usando a base do passado apenas como leite interpretativa. Mas, por exemplo, é o risco de chat GPT fazer uma sentença, por exemplo, que é o que muita gente teme que aconteça, é que o chat GPT substitua a inteligência humana. O chat GPT é uma máquina de escrever obediente e inteligente. Ele faz o que o usuário manda, e se o usuário mandar ele fazer a sentença, ele faz a sentença. Então a diferença está em saber se o ser humano renuncia à sua capacidade de pensar, dando à máquina o poder de deliberação, ou se o ser humano retoma, assume esse poder decisório e transfere para a máquina apenas as atividades de produção de texto, de expansão do conhecimento, de aceleramento da produção da informação que ele quer produzir. Então essa é, a meu ver, a grande vantagem do chat GPT, funcionar como um catalisador epistêmico. O conhecimento humano, ele pode ser acelerado muito, se você tiver uma ferramenta, como a calculadora fez para a matemática, o chat GPT vai fazer para a linguagem e para o conhecimento que exige linguagem natural. Quem o senhor está treinando? Como é que é esse treinamento? Quem está fazendo esse treinamento? Nós credenciamos um curso pela Infam, desde o início do ano, para os juízes federais. Em alguns casos, os juízes estaduais também participam do treinamento. E o treinamento, basicamente, é mostrando como usar o chat GPT de modo correto. Porque o uso do chat GPT no sistema de justiça, ele pode ser desastroso. E é isso que a gente quer evitar. O chat GPT, ele vai ser usado. Quase todo mundo já está usando o chat GPT de algum modo, porém está usando do modo errado. Está usando o chat GPT como amuleta para a incapacidade do pensamento. E eu tento mostrar aos juízes como usar o chat GPT como a asa para o pensamento. Para levar o conhecimento muito mais alto, muito mais longe, muito mais rápido. Quantos juízes já foram treinados e qual é a tua expectativa de treinamento? Nós tivemos cinco turmas até agora e cada turma tinha cerca de 25 a 30. Então, nós tivemos mais ou menos uns 100 juízes treinados a usar corretamente o chat GPT. Quantos mais faltam ser? Na verdade, pela minha experiência, é impossível que todos consigam passar pelo mesmo treinamento. Então, a gente está tentando agora fazer replicadores para que quem quiser usar a ferramenta possa utilizar. Ela é uma ferramenta como o Word. Alguns não usam o Word. Alguns preferem máquinas de escrever. Eu, particularmente, prefiro o Word. Alguns acham que é antiético você usar o Google Tradutor. Eu não acho antiético usar o Google Tradutor. Tem algumas questões éticas importantes que merecem ser analisadas, mas do ponto de vista do uso, do uso correto, sobretudo, quando você usa no modo interpretativo e no modo interativo corretamente, essas objeções éticas, elas reduzem. O chat GPT vai roubar o emprego do juiz? O chat GPT vai substituir o homem na justiça? Ele pode substituir. Desculpa, só falando do chat GPT, eu estou falando de todas as outras ferramentas, a inteligência artificial como um todo. Essas ferramentas de inteligência artificial que têm surgido de um modo muito rápido e de um modo muito surpreendente, porque realmente surpreende a capacidade que elas têm de produzirem informação e conhecimento, elas vão substituir a mente preguiçosa. Elas vão substituir o ser humano que é incapaz de assumir as rédeas do próprio pensamento, do próprio conhecimento. Eu acredito que o chat GPT, como uma máquina de escrever obediente, ele não faz nada sozinho, ele faz o que o usuário manda, o comando que o usuário dá. O usuário pode ter dois caminhos a usar o chat GPT. Ele pode usar o chat GPT como uma muleta e, nesse ponto, ele estará renunciando à sua capacidade de pensar e desenvolver as próprias habilidades e conhecimentos. Ele pode ser utilizado como uma espécie de asa, como eu falei, onde você usa o chat GPT como extensão da própria mente. Eu, hoje, posso dizer que a minha capacidade cognitiva ampliou tremendamente depois que eu passei a usar o chat GPT, porque eu consigo produzir informação de modo muito mais rápido e de conseguir usar isso para aumentar a profundidade do pensamento. Então, ao invés de eu ficar fazendo uma atividade burocrática, descrever um pensamento que eu tive, levar dois, três, quatro dias para escrever um pensamento, eu consigo utilizar o chat GPT e produzir o mesmo pensamento em algumas horas, em alguns minutos. Ao fazer isso, eu consigo desbloquear a minha mente para outras atividades, outras tarefas, inclusive para aprofundar o pensamento que eu acabei de produzir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.